Boa tarde, o Plano Notícias está de volta. A Prefeitura, em conjunto com a Associação dos Ciclistas de Poços, estuda a viabilidade da mudança no fluxo de veículos no acesso à estátua do Cristo Redentor e também à rampa de paraglider. Na verdade, o projeto já foi proposto na primeira administração do prefeito Sérgio Zevedo e está mais próximo de ser executado com apoio da ACPC. De acordo com o coordenador da Associação, Arisson Siqueira, tem aumentado muito o acesso ao Cristo por praticantes de corrida, caminhada e também ciclistas. Para oferecer maior segurança a todos, é necessária a mudança no fluxo do trânsito. Agora a cotação do café. O mercado cafeiro fechou dia em alta. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada R$ 1.356,00. Variação positiva de R$ 1,00. Já no mercado futuro, com o vencimento em setembro, a saca de 60 quilos fechou dia em baixa, cotada a R$ 269,65,00. Variação negativa de R$ 2,10,00. A segunda edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plano. Música